É com um prazer que apresento o professor Armando Brito de Sá, que me vai apresentar à palestra os perigos e consequências da pseudociência na saúde. O Armando Brito de Sá é especialista em Medicina Geral e Familiar e médico de família na margem solitária, mestre em Gestão e Saúde e doutorado em Clínica Geral e Medicina Comunitária pela Faculdade de Medicina da Universidade de Águia de Lisboa. Foi assistente convidado o professor auxiliar, convidado na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. É consultor da Direção Geral de Saúde. Tem servido em Cades, na Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar e outras organizações nacionais e estrangeiras, incluindo a Organização Mundial dos Médicos de Família, o Banco Mundial e a Organização Mundial de Saúde. É membro fundador da CONCEP, da Comunidade Cétrica Portuguesa. Tem como interesses científicos primário literacia científica, metodologia de investigação, educação médica, de infecções sexualmente transmissíveis, comunicação médica ou paciente e gestão e informação em saúde. É uma coisa que tu não faças em 25 anos. Se não fosse médico, seria provavelmente músico. Assim, junta o melhor de dois mundos e é um otimista incorrigível. Agora, eu gostava de dizer aqui, antes de começarmos esta palestra, o ego e a importância do que o Armando vai falar em questões de a saúde do público. A medicina, ainda hoje em dia, está carregada de mitos e pseudociências. Uns, como por exemplo, tem vários medicos e havia meninos, um médico, agora já não tanto, mas eu lembro lá, 15, 17 anos, por exemplo, havia cardiologistas que aconselhavam pessoas a tomar água, porque fazia bem ao coração, fazia bem às formosas, fazia bem isto e aquilo. Não tomar, não beber sumo de maranja à noite, faz mal ao filho. E assim, e outras alternativas, como a acupuntura para deixar de fumar. Ora, todos estes mecanismos podem ser razoáveis para a medicina baseada na evidência, mas para a medicina baseada na ciência, não são. E deixo agora a palavra ao professor Armando. Obrigado, professor. Ok, olá, boa tarde-me todos. E muito obrigado pela vossa paciência por uma tarde e ensolarada de primavera estarem aqui ouvir falar destas coisas. Para mim, também, eu lhes dado um cumprimento muito pessoal à Zinha Moratiz. A senhora que está aqui atrás, da Diana, que é a viúva de um dos meus mestres, o professor Moratiz, uma pessoa que é uma das referências da minha vida e apareceu-me aqui de surpresa hoje, o que me deixou muito contente. Ora bem, em 2003, o homem criou, entre outras coisas, este instrumento que eu tenho no bolso, o iPhone, fez um ataque, por causa de umas pedras, aparentemente para estudo, umas pedras do rim, em que foi identificada, acidentalmente, uma sombra, uma imagem, a nível do pães ricos. Foi feito o diagnóstico, mais tarde, ou rapidamente, de um temor, um tipo de temor relativamente raro, neuroendocrine, que era uma das poucas situações, e é uma das poucas situações, clinicamente, nós sabemos que é em tratamento médico, com alta possibilidade de cura e de sobrevivência. Steve Jobs, por razões que nós não conhecemos, optou por, durante perto de um ano, utilizar tratamentos alternativos, como dietas e outros tratamentos, no sentido de tentar eliminar este tumor. Quando percebeu que, efetivamente, essa estratégia não estava a funcionar, era tarde demais, e o Steve Jobs, como sabem, morreu, por certas consequências desse mesmo canto, que já não foi tratado a tempo e antes. Avançamos mais uns anos. Em 2012, uma australiana, que uma ou outra poderá conhecer, uma senhora chamada Carolyn Lovell, morreu em casa, deveu, na verdade, morreu no hospital, portanto, após o parque em casa do seu segundo filho. Tinha 36 anos, e era uma das principais defensoras dos parques do município. Pelo ser, portanto, pelas consequências do parque deste seu segundo filho. Neste momento, estão na cadeia um casal, Herbert e Catherine Scheibel, portanto, são americanos da Pensilvânia, estão presos porque, com um espaço de cerca de 5 anos, deixaram doer dois filhos, bebés, de pneumonia, por ausência de tratamento, alegando que, efetivamente, o tratamento médico ia contra as suas crenças e práticas religiosas. Portanto, pretendiam, portanto, que Deus é que poderia curar, e que se morressem, portanto, era a vontade de Deus. Neste momento, só para dar mais um exemplo, está a decorrer, hoje, que estamos aqui, mais uma petição, em Portugal, e uma recolha de fundos, para levar um doente, não tenho certeza de juro que será uma criança, com uma neoplasia, portanto, um câncer grave e de muito mais prognóstico, portanto, está a ser feita uma recolha de fundos para esta criança, e ir à Alemanha, e efetuar terapêutica com células dendríticas, portanto, numa clínica, portanto, da Alemanha. Ora bem, são apenas 4 exemplos. Nós poderíamos dar muito mais. São 4 exemplos que podemos considerar relativamente extremos, como é óbvio, não é? 3 deles envolvem mortes. daquilo que é o perigo da utilização da pseudociência no âmbito da saúde. E, portanto, esta apresentação eu vou enquadrá-la, portanto, em 5 dimensões. E que isto, realmente, como é óbvio, não há respostas círicas, nada disto é fácil. E há múltiplas dimensões segundo as quais nós temos que enquadrar nisto. A primeira dimensão que eu vou dar é uma perspectiva, obviamente tudo muito curva, como é lógico, são grandes pinceladas. Portanto, uma perspectiva filosófica, uma perspectiva histórica, uma perspectiva que tem a ver com o individual, e, por último, portanto, começamos pelo macro, descemos ao micro e vamos voltar ao macro. Uma perspectiva ética e, por último, uma perspectiva que, para mim, é política, que é inescapável neste ponto. Ok. Do ponto de vista da filosofia, voltamos à questão das definições. Quero a Diana, quero o João, portanto, abordado em definições. Há múltiplas definições. Uma das minhas definições favoritas é de um outro cientista e pensador, que é o Edward Wilson, um homem da entomologia, mas também do pensamento científico e de muitas áreas, também que estive no carnalho da psicologia e outras, e que define, e aqui é mais fácil ler, a ciência como um empreendimento organizado e sistemático que recolhe conhecimento sobre o mundo e o condensa em leis e em princípios estáveis. E depois, ele atribui a este pensamento científico cinco características que são definidoras daquilo que é ciência. Em primeiro lugar, a repetibilidade dos senónos. Em segundo, a economia. Neste sentido é, economia no sentido de que as explicações mais simples tenderão a ser as verdadeiras, porventura, se é que se pode falar de verdade neste texto. Em terceiro lugar, a mensurabilidade. Os nomes têm de ser medíveis. Por último, a heurística, no sentido de que cada conhecimento novo que nós encontramos leva ou gera novas hipóteses para o novo conhecimento e, por sua vez, os novos conhecimentos validam os conhecimentos prévios. Portanto, retroativamente. E por último, o neologismo que ele cria. Eu, na verdade, não tenho a certeza disto é um neologismo que diz que realmente não tenho a inglesa, que é o termo conciliência. Em português ele não existe. Claramente é um neologismo. E o conceito de conciliência, aliás, isto é um dos livros do Werber R. Wilson, precisamente, refere-se, e o que ele quer dizer com conciliência é que as explicações dos diferentes fenómenos que prevalecem são aquelas que se revelam ligadas entre si e consistentes entre si. Tem a ver com o conceito de plausibilidade científica de que nós falamos com frequência neste caso. E, portanto, temos aqui uma definição complexa do que é ser ciência e do que é que é abordável através do método científico. Nós não podemos esquecer que ciência não é uma religião, é um método, é uma técnica, antes de mais nada. Eu tenho determinados resultados. A pseudociência, por definição, não apresenta nenhuma, normalmente, nenhuma ou muito poucas destas características. E aqui temos múltiplas definições do que é de ser da ciência, e não é preciso ir muito longe, basta ir à Wikipédia, que está lá. E a Wikipédia, com todos os seus problemas, é realmente, eu diria que é um dos grandes saltos qualitativos da humanidade, essa é a verdade, com todos os erros que possa ter, e que define-se lá como afirmações, crenças ou práticas declaradas como sendo científicas e factuais, mas que são, efetivamente, incompatíveis com o método científico. Ou seja, portanto, tem uma aparência, e já não sei se foi a Diana, se foi o João que falou disso, tem uma aparência científicas, mas, na verdade, não são. Ora bem, se nós atentarmos, portanto, a este tipo de, estas definições, e olharmos para aqui o que historicamente aconteceu, nós vemos que, filosoficamente, nós evoluímos. Há um homem que eu gosto muito, que é o Mário Bunga, é um filósofo da ciência, o homem continua vivo e evoluído, tem 97 anos, é de origem argentina, mas tem feito a sua vida no Canadá, e que define, realmente, que nós começámos de uma fase inicial, pré-histórica, chamemos-lhe assim, de uma fase de confusão para a argumentação racional, e daqui para a definição de conceitos exatos, os tais mensuráveis, do ponto de vista ontológico, e esta é uma questão crítica, começámos com as mitologias que conhecemos da antiguidade, passámos para um materialismo mais especulativo, que nos acompanha ao longo de vários séculos, e, nesta altura, portanto, para aquilo que chamem a gente hoje de uma ontologia científica. É um método que nasce, começa com o iluminismo, e vai, progressivamente, vai-se construindo, até ao modelo que nós hoje temos. E, por último, temos uma versão epistemológica, para terminar aqui a parte filosófica disto, em que começamos dos dogmas, sobretudo dos grandes dogmas, religiosos em relação, portanto, e pronto, e os dogmas, por exemplo, vou pensar, por exemplo, tanto a Terra como centro do Universo, por exemplo, e outras coisas, que eram afirmações de natureza dogmática, passamos para conjecturas que são plausíveis, e, por último, para hipóteses que são testáveis. E o teste de hipóteses é, realmente, está na base daquilo que é o método científico. Quando viemos, agora, na questão histórica, se nós olharmos para a evolução da humanidade, e, grosseiramente, e, obviamente, e deixando de lado as grandes tradições, por exemplo, xamanísticas, quer africanas, quer da América do Norte, por exemplo, ou das ilhas da Polinésia, etc., que existiam, nós temos, por assim dizer, historicamente, temos três grandes ramos, e três grandes, chamemos-lhe assim, grandes medicinas. A medicina hipocrática, de origem, portanto, que vai, portanto, que se desenvolve na Europa, a medicina ayurvédica, que aparece, portanto, no subcontinente indiano, e temos a medicina chinesa. São os três grandes corpos de ciência, não lhe podemos chamar de ciência, de medicinas que realmente evoluem. Elas, efetivamente, caminham até um determinado ponto, acontecem aqui com tudo um fenómeno. Enquanto que, na Europa, ela extingue-se, dando um lugar a um outro tipo de medicina, também aqui muito por influência arábica, e há aqui uma idade das luzes, nós tendemos a esquecer isto, da intelectualidade árabe, que aparece realmente, ali, na altura, mais ou menos, nos redondos, na alta idade média, para aí, mais ou menos, e que realmente vai-nos influenciar de forma absolutamente decisiva. Do outro lado, quer a nível da Índia, quer a nível da China, portanto, essa evolução não ocorre. mantém-se relativamente estável até à penetração do, vamos lá, dos navios de comércio e de toda a influência europeia, por assim dizer, que vai, efetivamente, desencadear determinados procedimentos de transformação. O que é que nós guardamos dessas medicinas antigas? Quer da medicina hipocrática, quer da medicina ayurvédica, guardamos dois ou três conceitos relevantes, nomeadamente de higiene pessoal e de alimentação, as questões de dieta e questões da alimentação, que ainda hoje são princípios gerais, globais, obviamente, que são válidos. Tanto da medicina chinesa como da medicina ayurvédica, guardamos uma outra coisa, que são farmacopéias extremamente ricas. Eles têm, realmente, a utilização de milhares de plantas, normalmente para tratamento de sintomas, e que, efetivamente, ainda hoje estão insuficientemente exploradas. Isto é uma área que começa a ser abordada calmamente e lentamente pelo método científico e que, progressivamente, irá, provavelmente, encontrar algumas coisas interessantes. Reparem, não é uma questão de validar estas práticas, mas nós sabemos que estas práticas, por tentativa e erro, tinham, efetivamente, alguns resultados. O exemplo mais fulgurante que nós sabemos é um recente prémio Nobel da medicina, feito pela investigação sobre uma planta utilizada, tradicionalmente, da medicina tradicional chinesa, que era a artemisina, e que se verificou ser um poderoso antimalárico. Portanto, a substância base não era a planta em si mesma. Naturalmente, na medicina tradicional chinesa, ela era tratada para, era usada para tratamento genérico, vamos lá, de febres, que eram coisas, ninguém sabia, obviamente, o conceito do que é a malária, do seu parasita, etc. São, obviamente, desconhecidos, do ponto de vista da medicina tradicional chinesa. Portanto, a ideia é aproveitar toda esta farmacopeia, desenvolver o seu estudo, utilizando métodos científicos. Aliás, foi interessante notar que a própria investigadora chinesa, que recebeu o prémio Nobel, foi bastante criticada pelos próprios praticantes da medicina tradicional chinesa por se ter afastado do método tradicional chinês neste seu trabalho de investigação. Estas críticas existiram. Portanto, o que demonstra que estamos a falar de mundos conceptualmente muito diversos. Ora bem, o que é que aconteceu à pseudociência? A pseudociência é sempre cá esterno. Reparem, a pseudociência, na verdade, hoje é mais visível porque neste momento temos um contratipo absolutamente definido que é a ciência para o descrever. Contudo, ao longo de todas as épocas e paralelamente àquilo que são as práticas médicas, chamemos-lhe assim, convencionais de cada tempo, nós encontramos outras práticas ao lado. Pensemos, por exemplo, na alquimia, como método para científico. Era uma forma tentativa de identificação da ciência perante outras práticas diferentes que tentavam não só realmente a transmutação dos elementos, a tal conversão em ouro, etc., mas também se procuravam os elixiros da vida eterna, coisa que, por exemplo, os praticantes de medicina normal, chamemos-lhe assim, no seu tempo não tentavam, não tinham grandes ilusões a esse respeito, mas estas tentativas sempre existiram. E a própria homeopatia, se repararmos, ela surge, na verdade, no século XVIII, em meados do século XVIII, no segundo quartel do século XVIII, na segunda metade do século XVIII, como uma resposta muito bem intencionada de alguém com muito boas intenções que observava aquilo que era a prática médica do seu tempo e tinha a intuição de que aquilo efetivamente não funcionava também. Era uma prática pré-científica. Efetivamente, o Samuel Hahnemann, o alemão que inventa a homeopatia, fala de forma algo reativa. Cria depois aquele modelo, que é o modelo que nós hoje sabemos que é destituído de qualquer sentido, não faz qualquer sentido, não tem qualquer plausibilidade química ou física, é preciso ter a noção que ele está, efetivamente, a criar o seu modelo, ainda numa época em que todos os conceitos que nós hoje damos como adquiridos na ciência eram, efetivamente, inexistentes. E, portanto, e como alguém comentava outro dia, é muito curioso reparar um fenómeno interessante, é que muitas daquilo que são hoje consideradas práticas alternativas não são mais do que a sobrevivência das medicinas antigas que, de alguma maneira, vão sendo reapresentadas com roupagens novas através de um discurso obviamente adaptado aos tempos modernos, mas em que os conceitos são os mesmos, as mesmas doutrinas vitalistas, as mesmas doutrinas de humor, nesse aspecto, aquela que se mantém mais, claramente, mais próxima do seu, das suas características antigas, é a medicina tradicional chinesa. E parte da ayurvédica também, percebem que essa entre nós tem menos penetrância. Agora, quando olhamos para outras variantes como a iridologia, a própria homeopatia, etc., são tudo teorias vitalistas, portanto, com uma estrutura mítico-mágica subjacente, que, na verdade, não é muito diferente daquilo que se praticava antes, quer dizer, do tempo das sangrias, etc., e não deixa de ser curioso vermos, como se tem visto, por exemplo, nos últimos Jogos Olímpicos, praticantes de múltiplos esportes, portanto, com aquelas marcas das ventosas que eram usadas, portanto, no tempo da peste negra como tentativa, na peste negra e depois de outras doenças e ao longo dos tempos, portanto, como tentativa de erradicação de toxinas e de outros tóxicos e de venenos, etc., portanto, estamos no território, portanto, da magia, portanto, do território mítico-mágico, portanto, e que, obviamente, não tem qualquer, que não tem, obviamente, qualquer validade científica, nenhuma demonstração, nem plausibilidade, nem demonstração de eficácia. Ora bem, quando chegamos às pessoas, no terreno, agora, ao cidadão comum, vivemos num universo muito interessante, muito excitante, mas bastante complicado. A verdade é que, apesar de toda a divulgação da ciência e de vivermos rodeados de ciência, todos os dias, desde a escova de dentes ao sistema de esgotos lá de nossa casa, à televisão, à máquina do café, ao microondas, tudo aquilo, nós estamos rodeados do impacto direto da ciência. Não há qualquer comparação entre a nossa casa hoje e a casa de qualquer pessoa. Há 20 ou 30 e quanto mais para trás caminhamos, maior é a distância, efetivamente, e contudo, as pessoas mantêm-se absolutamente premiáveis e receptivas para estas práticas. Efetivamente, nós, em estudos realizados em múltiplos países, a enorme maioria da população já recorreu, pelo menos uma vez ou duas, às chamadas medicinas alternativas. Por esta ou por aquela razão, fosse como fosse. Há múltiplas explicações. A mais importante, seguramente, estará muito ligada e isto dava, portanto, uma tarde inteira de conversa, que é a questão dos viés cognitivos de que falava realmente a Diana. E a questão dos viés cognitivos é uma área fascinante. Eu tenho estudado isto um bocadinho, até por outras razões e por outras aulas, e há, neste momento, um investigador norte-americano que tem andado a coletá-los e já vai na lista de 165 viés cognitivos identificados, que estão depois classificados por tipos e subtipos, etc. Portanto, a nossa cabeça prega-nos partidas espantosas e nós temos que estar muito atentos. E essa é uma das vantagens do cientista, é que realmente, por definição, sabe que ele, e este é o chamado viés do ponto cego, ele é realmente o primeiro a poder ser enganado quando está convencido que realmente que está certo. Isto nós não nos esquecemos disto. Reparem que isto não é de hoje, isto já vinha no Novo Testamento, quando se falava, efetivamente, daquele que, eventualmente, que critica o argueiro no olho do outro e não vê a trafe que tem no seu próprio olho. Isto é o viés do ponto cego. Escarrapachado, portanto, no Novo Testamento. Portanto, isto já nós sabemos há muito tempo. Portanto, quem diria que realmente é uma coisa dessa e ia citar o Novo Testamento. Ora bem, mas ainda vamos mais longe. Quer dizer, o outro viés talvez mais importante e esse talvez o de grande impacto porque está muito ligado à questão dos testemunhos, que é uma estratégia muito utilizada pelos cultores das medicinas alternativas, realmente, a apresentação de testemunhos, de pessoas a quem aquilo funcionou. Obviamente, eles não registam e indicam estes, não registam, nomeadamente, aqueles, a enorme maioria em que nada aconteceu e que nada funcionou. Estes não são registados. Mas, portanto, que é um viés que realmente tem um nome que vem já do latim, quer dizer, portanto, já se vê como é que é, não é? Como é que é aquilo? Exatamente, post hoc, ergo propter hoc. Isto parece um ataque de soluços. Isto, basicamente, quer dizer depois de logo por causa de... Portanto, é a confusão entre correlação e causalidade. se dois fenómenos aparecem associados, a pessoa diz é por causa daquilo e nós temos vários na nossa cabeça. Se eu tiver náuseas e vómitos, o que é que foi que aconteceu? Digam-me. Se vos acontecer. Se vocês agora logo estiverem enjoados e ficarem com vómitos, com diarreio, o que é que aconteceu? Foi porquê? Comida estragada. Tem nada que saber. É mentira. Há 100 anos talvez fosse assim. Hoje já não é. São infecções virais. Ok? Portanto, para nós, contudo, é qualquer coisa que nós comemos. se nós desatamos a espirrar, constipados, etc. O que é que causou isto? Frio? A fantástica corrente de ar é essa entidade mítica causadora de toda a espécie de patologia. Efetivamente. Ok? A corrente de ar, tipicamente, exatamente como causadora de doenças. Não é, obviamente, mais uma vez, são micróbios, são agentes patogénicos que causam isto. Ou, eventualmente, alergias, como se são até a época, etc. Mas isto são questões absolutamente culturais. Ok? São explicações culturais que nós atribuímos, portanto, para nós próprios. Ora bem, e que tem a ver com esta questão da causalidade, que também já vem lá desde muito atrás. Os filósofos gregos definiam não muito bem. Exatamente. Esta falsa associação. Exatamente. Coitado do galo que pensa que o sol nasce-se porque ele canta. Não sei que filósofo é que dizia, mas há um filósofo grego e isto está registrado. Exatamente. Tem um destes dias que percebeu qual é. Ok? Portanto, este tipo de associações são naturais e, de alguma maneira, validam ao olhar das pessoas a razão pela qual os comprimidos de açúcar do oscilococciino eventualmente tratam a gripe, que é uma doença autolimitada, desaparece sozinha. Quer dizer, ou todas as terapêuticas homeopáticas, os alfinetes da acupuntura, ou outra coisa qualquer. esteve a ver com a questão dos placebos e quanto mais teatral e mais espetacular é um placebo, mais potente ele é. Daí o sucesso dos alfinetes. Exatamente. Até entra a classe médica. Até entra a classe médica. Existe uma competência, para a minha vergonha, existe uma competência da acupuntura médica na ordem dos médicos. Há qual eu pertenço. E agora acabar com aquilo. Como é que se faz? Enfim. Fator novo hoje. A democratização da comunicação. A internet. Revolucionou as nossas vidas e nunca mais nada será igual. Para o bom e para o mal, como acontece com todos os grandes instrumentos. Se por um lado temos um poderoso instrumento de comunicação, por outro lado, este é também um poderoso instrumento de desinformação e de comunicação não estruturada, que leva a que as pessoas, de alguma maneira, possam ser presas, fáceis, daquilo que são do que é exatamente essa comunicação não estruturada. E aqui surge um fenómeno que foi estudado recentemente, no final do século, que é o fenómeno Dunning-Kruger. Quer dizer, que é descrito, portanto, foi descrito por dois psicólogos, David Dunning e Justin Kruger, que conseguem descrever este fenómeno muito interessante. Pessoas com conhecimentos muito superficiais de um determinado tema têm frequentemente uma alta percepção da sua própria competência, achando que sabem imenso do assunto e, como tal, falam ativamente e exprimem muito ativamente estas suas ideias. Nós temos, eu costumo dar o exemplo exatamente do estudante de medicina que acaba o curso. Quando acabamos o curso, uau, nós somos os maiores. É claro, que mal começamos a trabalhar, somos rapidamente postos no nosso lugar, percebemos rapidamente, não percebemos nada daquilo. Isto é o comportamento saudável normal. E depois, com o passar do tempo, a nossa confiança vai aumentando. O pessoal que sofre do síndrome Dunning-Kruger, como a gente costuma dizer, acham que são os maiores e não se preocupam mais com isso. Basta olharem para qualquer telejornal e qualquer comentador daqueles que fala de tudo. E temos aí, tipicamente, vários exemplos de Dunning-Kruger. Quer dizer, aquele pessoal fala com a máxima autoridade e diz, as maiores, para voízes e baboseiros, mas com ar de segurança absoluta. Quem está do lado caiu, vê aquilo, diz, é claro, quando falam de um tema que nos diz alguma coisa e que nós percebemos, diz, é claro, está só a dizer as neiras. Convém-se, se calhar pensar, ok, se ele diz as neiras sobre aquilo que eu percebo, se calhar também diz as neiras sobre os outros. Só que esta mensagem é extremamente forte e a verdade é que nós hoje temos, por exemplo, a nível de sites da internet, na área da medicina e da pseudociência, enormidades terríveis ditas com a máxima segurança em sites com a maior qualidade, vendendo, e aqui o termo é vendendo, obviamente, intervenções pseudocientíficas não validadas e que eventualmente não têm realmente grande impacto. Se vocês repararem, esta questão da linguagem veio ao longo de toda a história da pseudociência. No século XIX havia imensos terapeutas de magnetismo. O magnetismo tinha acabado de ser descoberto, estava a ser estudado, andava aí. Com a eletricidade começam a aparecer aparelhinhos elétricos, ok? As pessoas não têm noção, mas o inventor, o merceeiro, porque era um merceeiro que inventou, portanto, a quiroprática, que é uma técnica de massagem, que se baseia neste conceito bizarro de que todas as doenças são provocadas pelo desalinhamento das vértebras, ok? Portanto, é preciso alinhar as vértebras, ok? Ok? Como resultado desse alinhamento de vértebras tem havido pessoas que morrem, nomeadamente o mais espetacular foi uma playmate canadiana que morreu da ruptura de uma artéria vertebral do movimento daqueles bruxos do pescoço aqui há um par de anos. Mas também fazem isto a bebeza, recém-nascido. Isto é fantástico, ok? Mas, pronto, voltando ao nosso merceeiro, onde ele ganhou realmente dinheiro não foi só a instituir esta terapêutica, foi a fazer leasing de uns aparelhos elétricos que ele dizia que serviam para medir umas coisas elétricas. Pronto, tinham luzes, acendiam-se e tal e a malta achava aquilo tudo muito científico e muito elétrico. Pensam que isso acabou? Temos consultórios cheios disso neste momento, ok? Deixem-me que vos leia o que é o chamado biofeedback num... Aliás, ah não, tenho aqui melhor, tenho o oligoscan. A tecnologia oligoscan permite uma análise rápida e precisa dos minerais oligo-elementos e metais pesados presentes nos tecidos dos doentes. É uma coisa que se mete assim em cima do pulso. Lembram-se daquele tipo do Star Trek que tinha uma coisa que realmente que lia as doenças o doutor lá o... O Macói. O Macói, exatamente. Tinha assim uma coisa que olhava para aquilo e lia as doenças. Eu quero aquele aparelho, como é lógico, mas parece que ele já existe. Portanto, depois de inserir os dados necessários, o oligoscan é presenionado suavemente em quatro pontos da palma da mão. O feixe de luz determinará a intensidade dos sinais eletromagnéticos de 34 elementos e um software específico calcula a seguir os resultados e fornece um relatório abrangente. A análise é feita para um espectro-fotómetro, nada como falar de coisas importantes científicas. Aparelho totalmente indolor e não invasivo para não afastar os otários que envia todos os dados do exame para um servidor oligoscan e em cerca de 20 segundos onde os resultados foram enviados de volta. Isto soa fantasticamente. Isto é treta. Isto é conversa para enganar as pessoas e para lhes dar a ilusão de que efetivamente estão a se fazer uma análise muito científica, muito técnica, etc. E depois, obviamente, vendem-lhe uns suplementos de qualquer coisa. Isto faz parte. Ora bem, e se vocês forem para o planeta de fora vão encontrar múltiplos exemplos destes, até porque estas maquinetas não foram inventadas por quem tem isto na página. Há empresas internacionais que vendem isto para todo o mundo. Estas maquinetas são vendidas, e são um sucesso de vendas, portanto, em todo o planeta. Portanto, nós vemos esta linguagem e vemos a linguagem evoluir. Atenção, se vocês virem, exatamente, ao longo do tempo, nós vimos, portanto, estava a falar da eletricidade na quiroprática, a radioatividade que ainda apareceu, vocês sabem que a água das pedras foi vendida a dada altura como sendo radioativa. A água das pedras, adoro a água das pedras, graças a Deus nasci neste país. A água das pedras, adoro a água das pedras, sou completamente viciado em água das pedras. Eles, no início do século, diziam que aquilo era radioativo, na propaganda. Porque a radioatividade na altura estava a dar como sendo uma coisa boa. Imagine eles agora dizerem que a água das pedras é radioativa. Ia correr muito mal como marketing. Estão a ver como estas coisas evoluam. Isto é muito interessante. Depois, tivemos a questão de relativística. A relatividade foi interpretada como tudo é relativo, o que tem dado um jeitão exatamente para toda a gente dizer que não há verdade, há muitas verdades e a minha verdade é tão boa como a tua. Exatamente. Isto tem dado direito a alguns momentos humorísticos muito bons. Mais recentemente, a mecânica quântica. As palavras descobriram é uma palavra quântico. Uau! É uma coisa quântica. Dizia um colega meu que defende homeopatia. Exatamente. É uma coisa quântica. Aqui vem, obviamente, o Dipak Chopra à cabeça. E é irónico porque o supor está aqui citado na capa de um livro. Dentro da loja mágica, inspirador. Se o Dipak Chopra diz que isto é extraordinário, eu não vou comprar este livro. Está bom de ver. Ok? Pois a questão dos detoxes e da poluição é outra coisa. Estamos todos intoxicados. Exatamente. Os metais pesados, estas coisas todas. É mentira. Nós nunca tivemos tanta saúde e não vivemos tanto tempo com tanta saúde como hoje. Quer dizer, mas o que é que falava ao cabo dos mercadores do medo? Eras tu que falavas dos mercadores do medo. Ai, o detox. Os metais pesados. Os microplásticos na água. Estamos lixados. Vamos morrer todos entupidos em microplásticos. Ok? Obviamente temos problemas de poluição que temos de resolver. Mas por amor de Deus, haja juízo. Bebam a aguinha da torneira. Por favor. É menos poluente. É melhor. É aquela que nós temos aí. Ok. A menos que o sistema esteja variado. Também acontece. E agora, mais recentemente, a epigenética. É o que está a dar. A epigenética é o que está a dar. Portanto, vamos aumentar o comprimento dos telómeros. Os gajos não sabem sequer o que são os telómeros. Mas ouviram falar de telómerase e agora vamos dar suplementos para aumentar a telómerase. Desculpa. Isto está escrito. O que é isso? Está escrito, minha amiga. É a forma. Tomar os suplementos certos que é para chegar de nova avelha. Ah, ok. Ok? Estou a olhar ali para uma pessoa que nunca precisou de suplementos para os telómeros, exatamente. Não é, Zinha? Ok. Portanto, isto, portanto, a linguagem pseudocientífica vai se adaptando à nova ciência nos novos tempos à medida que ela avança. Ok? Eles importam, compram esta linguagem para dar um aspecto à vanguarda, como estando muito informados, muito em cima da coisa, efetivamente, e isto serve basicamente para vender as mesmas coisas que são normalmente panaceias. Definição de panaceia. Uma intervenção que teoricamente serve para tudo, desde os calos à potência sexual, passando pela calvície e pelas coronárias e tudo isso. Os antioxidantes, os antioxidantes, exatamente. É. E aí temos um problema mais grave. É porque está-se a demonstrar que, efetivamente, antioxidantes, altas doses de vitaminas e altas doses de suplementos ou de vitaminas e outras coisas que tais, não só não têm um efeito positivo, como eventualmente podem ter um efeito deletério na saúde das pessoas. Portanto, e aí entramos no território. Aquilo já não é só a carteira. É o que faz mal à saúde, efetivamente. E isso, efetivamente, hoje começa a ser, começa, portanto, a surgir, portanto, na nossa prática. Portanto, então, mas afinal de contas, qual é o problema de se usar estas coisas? Podíamos dizer nós. É. Mal por mal, aquilo não lhes faz mal manter as pessoas entretidas. Pronto. É dinheiro delas também, gastam os dinheiritos, mas de resto ficam bem. Em 2008, um americano chamado Tim Farley criou um site chamado What's the Harm? Que é, precisamente, qual é o mal? e em que, basicamente, o que é que ele faz? Tem vindo a catalogar casos de pessoas que são prejudicadas, portanto, por crenças erradas ou por falta de pensamento crítico. Ok? E dividiu aquilo em várias secções. Não é surpreendente que a área da saúde seja aquela que tem maior número de secções. São 30 secções. Segundo a última revisão que eu fiz ao site que foi hoje de manhã. Só para checar como é que aquilo estava. Ok? Portanto, 30 áreas específicas de pseudociência que vai impactar e impactar negativamente na saúde. Isto normalmente acontece em várias áreas. Basicamente, são basicamente quatro áreas. Primeiro, as escolhas são inúteis. Aquilo não serve para nada. O efeito é nulo perto de tempo. Em segundo lugar, algumas são perigosas. Os tratamentos podem ter efeitos adversos. Estamos a pensar em algumas terapêuticas controversas em relação ao cancro, por exemplo, em alguns sítios que são feitas, incluindo, eventualmente, a incapacidade ou a morte. As pessoas podem morrer com estas brincadeiras. O dinheiro, obviamente, é mal gasto e nós assistimos a isto. Uma consulta ou outra, eventualmente, um guru do tempo ainda a coisa escapa. Agora, nós vemos famílias a endividarem-se completamente, a entrarem em bancarrota completa para tentarem salvar um familiar que tem um prognóstico de baixa, de muito mal. Ninguém pode criticar estas pessoas. Ninguém pode criticar estas pessoas por fazerem tudo e darem qualquer coisa. Basta só pensar, em qualquer um dos nossos casos, nós fazemos qualquer coisa. desde que haja uma mínima hipótese de esperança. O problema não são, para mim, estas pessoas. São os vendedores de falsa esperança a estas pessoas. É aqui que está realmente o problema. E aqui tem que haver uma denúncia muito inequívoca, acho que eu. E, por último, como é óbvio, aqui é o que era o caso do Jobs, quando, efetivamente, estas práticas levam o atraso daquilo que poderia ser uma terapêutica capaz, efetivamente, o meu interesse pelas áreas da pseudociência e das práticas das medicinas complementares tive muito a ver, já agora, portanto, entre o pessoal, como eu treino no Instituto de Oncologia na década de 80. E, nessa altura, era relativamente comum nós vermos, por exemplo, aparecerem senhores com cancros de mama inoperáveis que tinham andado durante seis meses a pôr argila, por exemplo, naquilo haver-se passado. Ou que tinham ido a um naturopata que lhes tinha realmente receitado uma dieta. Que é uma coisa muito típica deste pessoal. Tudo se trata com dietas, exatamente, a alimentação certa, é tal história, e se não melhor, a culpa é dele. Exatamente. Isto é de um cinismo e de uma maldade inomináveis, efetivamente. Portanto, estes quatro áreas são assim. Portanto, quando nós pegamos realmente naquilo que são os grandes estándares, a homeopatia, claramente, a única coisa que não é normalmente é uma escolha perigosa. Aquilo realmente, aquilo é basicamente é água ou é açúcar. era 600 euros ao quilo. Eu fiz as contas ao açúcar do oxilocococino. São 600 euros ao quilo o açúcar. Portanto, é aquilo que a gente paga quando compra uma caixinha daquelas. Lembras-te daquela cena que a gente teve? Pois. Enfim. A quiroprática, eu já, pronto, tem a ver com as técnicas de manipulação. São perigosas. Entre nós há muitos osteopatas. Os osteopatas são uma espécie, portanto, de endireitas, portanto, à vanguarda. Nos Estados Unidos é diferente. Temos aqui um cenário complicado. A osteopatia nos Estados Unidos na verdade acabou por formar universidades que na verdade são escolas médicas absolutamente indistinguíveis das outras. Indistinguíveis. Em que realmente são ensinadas algumas técnicas de manipulação muito próximas da fisioterapia. Portanto, há uma diferença. Na Europa isso não se passa. O que nós aqui temos são basicamente cursos de fim de semana dados em hotéis por artistas da manipulação que depois colam os adesivos à malta, dão-lhes uns jeitos no pescoço. Eu tenho alguns lá na minha terra e pronto, e tenho que conviver com esse facto. E os doentes vão lá. Mas agora vão ser equivalentes à licenciatura e nós temos e claramente os portugueses têm um problema. Efetivamente. A questão da noturopatia também já se viu. O problema sobretudo das dietas lunáticas e perigosas efetivamente e que de alguma maneira não substituiuia nada. Portanto, a acupuntura, o teatro dos alfinetes é muito complicado. Esta é uma gestão muito complicada. explicar às pessoas que realmente aquilo é placebo por idoso. Não preciso explicar às pessoas o que é o efeito placebo. Nem vou perder muito tempo com isso até porque estou-me a despachar. Já só falta meia hora. Estou a mentir. Pronto. E depois, claro, já se mencionou a questão dos movimentos antivacinas, as questões do parto em casa e aí estamos perante situações de grave risco para a saúde das pessoas. Quer dizer, não vou elaborar muito mais. Ok. Eticamente. Dimensão ética. Portanto, já estamos agora a ir para a abrangência. global disto. É muito dito exatamente e esta é uma objeção muito feita por ele pelos praticantes das cirurgias. Ah, quero lá saber se isto é o placebo. Vocês médicos também usam placebo. Isto é verdade. Nós utilizamos muito o efeito placebo na nossa prática. Sou médico há 35 anos e uso o efeito placebo por acontecer quase numa base diária. Faço quando reforço uma terapêutica que eu sei que é eficaz mas faço pontualmente quando prescrevo algo à pessoa que tenha a perfeita noção de que não terá um efeito fisiológico muito objetivo mas que de alguma maneira vai ajudar a pessoa a ultrapassar aquele problema sobretudo em algumas situações auto-limitadas em que eu tenho a percepção de que aquela pessoa necessita de realmente de qualquer coisa de concreto há que se agarrar. São gestos que nós fazemos de forma pontual. Fazer isto pontualmente é eticamente aceitável. Construir toda uma prática à roda de um sistema de ficção em que tudo é placebo não é eticamente aceitável. Isto é algo muito claro e muito transparente e perfeitamente aceita em qualquer comissão de ética em todos os grupos que discutem ética nacional e internacionalmente. Portanto, esta é uma questão que obviamente tem sido sempre discutida através dos tempos a questão da utilização de placebos. Portanto, a utilização pontual de um placebo é razoável. Construir um sistema inteiro à volta de um placebo é uma fraude. Não é eticamente aceitável. E, portanto, entramos na última secção que é a parte política. A saúde sempre foi uma arma política. Como podem ver. Acabou uma greve dos assistentes operacionais na sexta-feira. Terça, quarta e quinta há uma greve dos médicos. Isto é, são armas políticas. Portanto, e assim sucessivamente. Os sistemas de saúde dos vários países são armas de arremesso política em todos os sistemas de todo o mundo. Como é sabido. Portanto, é inegável a importância política que a questão da saúde se reveste para as sociedades. Ok? Portanto, os praticantes da pseudociência sabem muito bem disto. E aquilo que nós hoje assistimos a este tipo de validações de que falava a Diana e que nos deixam todos imensamente preocupados é porque não há a menor validação científica de todas estas práticas. Há toda uma validação política. Poderíamos discutir os motivos. Eu não quero entrar nessa discussão agora. Portanto, isso daria uma discussão longa. Interrogo-me, sobretudo, sobre qual o papel que eu, pessoalmente, como cidadão e nós, de modo geral, como cidadãos, podemos desempenhar no sentido realmente de modificar isto. Aqui o que aconteceu foi um fenómeno de evolução de uma estratégia de entrada destas práticas no mainstream aceitável. E, muito curiosamente, tem a ver com a designação. E houve aqui uma grande inteligência destes praticantes. Começaram por lhe chamar medicinas alternativas. Havia aqui alguma arrogância. Nós somos alternativas à medicina convencional, alopática, como eles chamavam. As pessoas não têm medicina alopática à medicina é um insulto. Depois, como não pegou, chamaram medicinas complementares. Ok, bem, a gente, nós não somos alternativos, não é alternativa. Nós complementamos aquelas. Também não pegou. O que pegou foi a expressão integrativa. E essa pegou na América do Norte e tem-se estendido e em Portugal também já existe. Se vocês virem, existem algumas instituições respeitáveis que neste momento já lá têm uns praticantes de medicina integrativa. Ou seja, integram, põe a coisa, integrando-se o melhor dos dois mundos, a medicina científica com os outros saberes, como se houvesse universos paralelos que se encontram. Efetivamente. Como se a medicina não fosse só uma. Porque não há medicina chinesa, não há medicina ayurvédica, não há medicina oriental ou ocidental. Existe medicina que funciona, existe medicina que não funciona. Mais nada. E a verdade é que a medicina que eu hoje pratico 35 anos e tal depois da minha licenciatura, guarda algumas semelhanças com aquilo que eu aprendi ou que tinha aprendido quando saí da faculdade em 1972, mas tem sobretudo grandes diferenças devido a essa evolução. Coisa que efetivamente não aconteceu, nem acontece, com realmente a maioria destas medicinas, digamos sobretudo antigas, que basicamente se caracterizam por serem dogmáticas, monolíticas. Portanto, elas não são antigas, como eles dizem. Ah, nossa, tem a antiga 3 mil anos. Não, ela tem a 3 mil anos de boloura em cima. Elas são bolurentas, elas são velhas, são ultrapassadas. Com todo respeito por aqueles que as praticaram antigamente, como respeito todos os nossos curandeiros de terrinha que faziam o que podiam e os endireitas da aldeia quando mais nada havia, no tempo da ditadura e outras coisas que tais, tenho o maior respeito por essas pessoas, não tenho o menor respeito pelos praticantes destas coisas velhas mas hoje, havendo o conhecimento e a informação que existe, não tenho nenhum respeito por eles, efetivamente. Eles estão errados e eu estou certo. Aqui não tenho muitas dúvidas, ok? Aqui não há muitas dúvidas. Aqui não há pontos de encontro, lamento. Quer dizer, aqui não há integração. Não, existe uma medicina que funciona. Eles têm alguma coisa para nos oferecer? Temos a artemisina da China? Fantástico, venha ela. Já cá está, na verdade. Estudem os outros fármacos, estudem as outras farmacopeias. O que se puder aproveitar, aproveitamos. Agora não me venham com alfinetes. Demonstradamente, porque isto já estava estudado e já deu para perceber. Não funciona. Não é plausível. Não é conciliente com a ciência como a conhecemos. Não faz sentido. Ok? É interessante notar que no século XIX, em 1822, a medicina tradicional chinesa foi eliminada dos currículos do Instituto Médico Imperial. Ok? E que em 1929 foi considerada ilegal. As pessoas não têm esta noção. Foi ilegalizada. Porquê? Por governos, que na altura tinham a noção de que a medicina dita ocidental, que tinha fim de fora, era obviamente muito mais eficaz. Ela só renasce por pressão política, e voltamos à questão da política, por mal de setumbre durante a Revolução Cultural, porque como não tinha nada para oferecer, cria realmente aquele modelo e depois cria um efeito diálogo, digamos, que venda ao Ocidente. um dos livros mais importantes que eu li na minha vida e que me pôs também nesta pista foi um livro chamado Quando a China Despertar, num autor francês, Alain Pierre Fitte, em que realmente é feita a descrição das primeiras missões que vão lá e observam, por exemplo, aquelas cirurgias alegadamente feitas quando se dizia sobre acupuntura. Posteriormente, percebeu-se que aquilo era uma fraude. Ok? Mas isso só se percebeu posteriormente. Foi a primeira vez que eu vim de sei para a acupuntura quando li isto. E era tipo novo. Ainda era estudante de medicina quando li aquela brincadeira. Então, livro interessantíssimo. E, portanto, aquilo que nós hoje vemos e aquilo que está a acontecer é, obviamente, é política, politics as usual, neste caso, com o governo chinês que tem aqui um bem altamente exportável que já percebeu que é a medicina tradicional chinesa e que, obviamente, está a promover em todo o mundo como bem de exportação. Ok? É um bem que é falso. E, pior, cientificamente, está errado. Em mim, o que isto me traz à memória imediatamente é o licenco. Não sei se as pessoas sabem que eu estou a falar. Estamos a falar das experiências stalinistas de uma imposição de um modelo evolutivo que ela... Tivemos aí a falar de Lamarck versus Darwin que o modelo da Arunian quer dizer que não era compatível com a revolução e, portanto, vamos voltar, portanto, ao modelo Lamarckiano. Este resultado teve um impacto provavelmente a morte de fome de muitos milhões de pessoas. e o atraso de toda a agricultura da União Soviética durante várias décadas com fome e morte de muitas... Milhões não direi, mas, pronto, morreu muita gente. Ok? Exatamente, pois, morreu muita gente com aquilo. Portanto, para concluir, a pseudociência, para todos os efeitos, foi, continua a ser prejudicial para a saúde, é prejudicial para o desenvolvimento do ser humano. Portanto, eu acho que é um dever ético e de cidadania lutarmos contra a pseudociência. Ok? Pensemos que a ignorância é opressora e o conhecimento é libertador. Portanto, a literacia científica de que estamos aqui a falar hoje é a extensão lógica e natural da literacia do CUR. Ok? E nós temos a obrigação, efetivamente, de transmitir. É o instrumento de capacitação do ser humano para tomar decisões livres e decisões esclarecidas. É aquilo que os políticos nem sempre queiram, na maioria dos casos, não querem que aconteça. Ok? E é interessante nós estarmos aqui numa livraria, portanto, que é, digamos, um templo, usando uma expressão, enfim, religiosa, portanto, de divulgação de conhecimento. É o bom sítio para evocar uma figura central que eu recordo sempre, de palavras da gradiva. Eu vou mais atrás, eu evoco Bento de Jesus Caraça, matemático português, que criou, portanto, a Biblioteca Cosmos em 1941. Ok? E dessa eu cito, tirei isto do sítio da web da Ateneu Livres. O objetivo da coleção é prestar reais serviços aos seus leitores e, através deles, a uma causa pela qual lutamos há muitos anos. A criação de uma mentalidade livre e de tonalidade científica entre os cidadãos portugueses. Portanto, isto é um combate que continua. Muito obrigado por terem vindo. E, aliás, tem a coleção Cosmos completa aqui a um quarteiro ou distância ou a dois, exatamente, que eu recordo-me a ver lá, precisamente, o Moura Pires. Ok. E pronto. Era isso que a gente vai dizer. As ordens. Eu quero ter uma pergunta. Por favor. Claro que sim. Há uns 30 anos atrás, mais ou menos, na televisão brasileira, não me recordo qual programa, uma reportagem sobre a cultura. Supostamente, experiências que tinham sido feitas com os ocidentais e com os chineses. E os chineses, porque aceitavam aquilo, ficavam completamente anestesiados. Mostrava lá os chineses bebendo chá calmamente, enquanto o médico estava cortando, costurando e fazendo os chineses. E que nos ocidentais aquilo não pegava. Os ocidentais entravam em pânico e não se deixavam anestesiar. Esse tipo de pesquisa realmente foi feita? Tudo conversa, piada, como ele é? Essa é uma pergunta. A ordem é o seguinte, eu sou testada em ciência das religiões, pretendo ser cientista das religiões e não teóloga, e às vezes tenho dificuldades por causa disso. Um dos professores delegou que o atual governo chinês está reconhecendo a eficácia das velhas, velhas técnicas, não sei se pode dizer assim, da medicina chinesa. Não assim como o senhor está falando, que é um produto vendável, que dá jeito e tal, igual o turismo religioso da Índia, dá jeito, mas é assim, tipo que o governo chinês está mesmo reconhecendo que aqui não é o máximo. Eu queria que o senhor comentasse assim. Em relação à acupuntura, chamou a atenção para um dado interessante. Sabe-se, há muitas dúvidas sobre como é que, efetivamente, o sistema funcionava na China. Mas há a descrição, por exemplo, de intervenções cirúrgicas em que realmente, pedia-se aos chineses, estamos a falar sobretudo naquela época ainda maoísta, naquele tempo da ditadura mais ferranha, em que realmente eles eram operados, inclusivamente, utilizando uma técnica tão simples como isto. Estavam deitadinhos, agarravam no livro vermelho, sabe do que eu estou a falar? No livro vermelho de mal, e recitavam versículos do livro vermelho em que não teram operados. Sem mais nada. A sério. A sério. Está descrito. Portanto, a acupuntura, digamos, entrava em tudo isto. Portanto, estamos a falar porventura, pois é muito discutível o que é que está aqui por trás, eu não sou muito competente para o falar. técnicas de autossugestão, o pessoal aguenta-se porque já sabe que se não aguentar aquela porcaria vai para um campo de trabalho durante os próximos 40 anos plantar arroz. Não temos como, efetivamente, verificar isso. Sabemos, por outro lado, que foram feitos estudos com alguma seriedade já no Ocidente utilizando algumas técnicas bastante imaginativas de tipo científico, tentando, tanto quanto possível, criar mecanismos parecidos com aqueles que nós utilizamos para testar um medicamento, utilizando um placebo, utilizando agulhas fictícias que a pessoa não vê, nem a própria pessoa que aplica aquilo sabe o que é que está a acontecer. E aquilo que nós sabemos é que quanto mais próximo de não se perceber o que é que está a acontecer, é o estudo, menores são as diferenças. Ou seja, se nós conseguimos criar um verdadeiro placebo, quando conseguimos criar um verdadeiro placebo para comparar com o efeito da agulha, as diferenças desaparecem completamente. Não há diferença entre usar as agulhas ou não usar as agulhas. Na verdade, sabe-se que nós conseguimos obter o mesmo efeito carregando com o dedo, usando palitos ou carregando em outros sítios que não aqueles que estão efetivamente determinados. desde que a pessoa esteja convencida àquela brincadeira, a pessoa vai reportar que efetivamente teve melhora. E isto aparece. Portanto, e hoje há realmente todo um corpo, a questão é que as pessoas dizem, ah, isto não estava investigado. Não, isto está imensamente investigado. Imensamente investigado. e quanto maior a qualidade dos estudos, menores as diferenças. Se isto realmente funcionasse, aquilo que nós deveríamos encontrar é exatamente o inverso. Quanto melhor a qualidade de estudo, maiores seriam as diferenças encontradas. Então, nós, eu não tinha qualquer problema de validar. É pá, funciona, venha daí. Só que não funciona. É uma pena. só para te sentar uma coisa é que há casos de anestesia que não são únicamente para a cultura, são mesmo que têm as anestesias. Sim, eram associados, sim. São simulados, porque era uma questão de propaganda. Claro, sim. Não, isso sabe-se que sim. Sabe-se que sim. E tal, aquela clássica de outra fazer uma obra de ser o Torócio e quem quando comia gominhos de laranja e não sei o quê. Então, pronto, há histórias bastante folclóricas nesse sentido. E portanto, pronto, e aqui há exercícios que nós temos que é pura fraude até este efeito de autossugestão porventura e depois, pronto, esta questão do efeito placebo que é realmente poderoso. A outra pergunta, peço desculpa, estava a falar da questão da questão. O governo China e atualmente não é o clínico que é tradicional da medicina que é o caso. Não, não, não. Não é verdade e tanto que efetivamente aquilo que nós vemos é que na China hoje e ao longo das últimas duas décadas nós vemos um crescimento progressivo dos hospitais e dos centros de saúde e consultórios utilizando medicina do CUR, medicina contemporânea, sendo que da medicina tradicional chinesa aquilo mantém-se mais ou menos estagnado. O que eles estão a fazer é uma coisa diferente. Estão a exportar a usar aquilo. Assim como exportam tudo quanto é objeto, este telemóvel é feito lá, esta capinha do telemóvel foi comprada no AliExpress por 2,5€, ok, mandei a vir lá, quer dizer, em vez de pagar 10€ aí de uma loja, quer dizer, todos nós estamos a fazer isso. Todos nós nos estamos a vender aos chineses. Sejamos realistas, quer dizer, portanto, eles perceberam que há aqui um instrumento de venda fortíssimo e estão a ser extremamente críticos. Surgiram notícias outro dia de uma coisa muito grave que é um médico que criticou os produtos produzidos, portanto, pela medicina chinesa, portanto, numa determinada empresa, prenderam-no durante três meses, foi para a cadeia. Na China. Isto foi um aviso à navegação para ninguém fale dentro da China mal da medicina chinesa porque eles vão usar o tratamento clássico. Vão usar o tratamento clássico. Quer metê-los na cadeia. Portanto, não tenhamos ilusões. O que nós estamos a fazer, a ver hoje, é o governo chinês, muito friamente, eles não estão nada preocupados com a eficácia. Eles perceberam que no Ocidente há um mercado para vender isto. Ponto final, parágrafo. E vão vender. Sem qualquer problema. Pois já há quem compre. Azar dos trouxas. Azar dos trouxas. Exatamente. Sempre o meu interventinho na tua área, na sociedade, tu percebeste quando estavam a entrar estas propostas legislativas no Parlamento? Sim. E sendo o índice social de que os médicos são um lobby poderosíssimo, porquê é que esse lobby poderosíssimo não conseguiu travar? Para a minha vergonha, o lobby pautou-se pela absoluta indiferença. Achou que não tinha nada a ver com isto? Estavam-se nas tintas? Estavam demasiadamente preocupados com a sua própria vidinha? Ok? Vamos ser realistas. Do ponto de vista prático, a entrada destas coisas vai ter impacto praticamente zero na nossa clínica, na nossa vida profissional e na nossa atividade. Vai ter impacto fortemente negativo na vida de muitos cidadãos. E depois pronto, como tudo, há médicos com consciência cívica e há médicos que estão a fazer a sua vidinha, como as outras pessoas também, nas outras esferas da sociedade, não é? Não sabes então de uma movimentação? Não. Há alguém dos médicos, por exemplo, para... Existe alguma movimentação, existe algum mal-estar e isto tem sido discutido, mas a questão que se põe é a seguinte, é entre as palavras de corredor e de café e o aparecimento de gestos verdadeiramente consequentes, vai uma grande carga de trabalho, sobretudo. Ok? E se nós pensarmos que, com exceção de meia dúzia de pessoas, as estruturas médicas funcionam em part-time e maduristicamente para toda a gente, o bastonário é das poucas pessoas que está em full-time na sua atividade, todos os outros continuam a ser médicos em tempo inteiro nas suas atividades profissionais, eu próprio, quer dizer, todos nós, torna-se realmente muito complicado criar efetivamente mecanismos verdadeiramente eficientes que ponham para fazer lobby nestas coisas, quer dizer, e há aqui também uma outra questão que há bocado foi levantada, eu não falei nisso na altura, mas queria falar, como é que se lida com a fraude? Lidar com a fraude é muito complicado porque há aqui um problema. Quando falávamos da questão do charlatanismo, alguém falava disto, como é que eu posso acusar alguém, você é um charlatão. O charlatanismo, quando falamos disto em termos de definição, implica eu acusar a pessoa de que tem a consciência exata de que está a enganar o outro. Ora, como eu não tenho forma de demonstrar o que é que vai na cabeça do outro, ele pode sempre alegar, não, eu acredito piamente naquilo que estou a fazer. Eu estou firmemente convicto que estas maquinetazinhas, ok, e que os detox dos pés e que os clisteres com ozono, está lá no site, meus amigos, está lá, está lá, eles fazem isto. Chama-lhe hidrocolonoterapia, é muito mais fino, é água pelo rabo acima, como dizia o meu colega João Júlio, que vai ser recebido pela Comdecepto no Porto daqui a duas semanas, ou para a semana que vai, exatamente, dois ou oito dias, portanto, eu não posso dizer o meu amigo é um charlatão e um vigarista, porque esta pessoa põe-me em tribunal e ganha, e ganha, porque eu não tenho como provar que esta pessoa é um charlatão e um vigarista. A pessoa diz, não, estas coisas estão à venda, eu tenho o meu consultório, está licenciado, o que eu estou a fazer é absolutamente público, não estou a enganar ninguém, só cá vem quem quer, e eu acredito firmemente nisto, logo eu não sou um charlatão. Percebem? Portanto, não há como a única forma de combater estas práticas é desmontar a prática, não é insultar o praticante, ok? O que nos leva, portanto, a um outro território. Portanto, não interessa ir por esse caminho. E é por isso que, como dizia a Diana e dizia ao João, a nossa única alternativa ao descanso de saída é informação, esclarecimento, informação, esclarecimento, epá, e depois de esclarecidas e informadas, as pessoas são livres de fazer as escolhas que entendem. Ó meus amigos, se uma pessoa acha que se sente melhor pendurando-se pelos pés no leão do Marquês de Pombal, quem sou eu? A polícia se calhar não gosta, mas pronto, quem sou eu pode impedir. Tudo bem, quer dizer, as pessoas são livres de fazer as suas escolhas. Agora, devem é ter a informação para fazerem escolhas depois de terem sido esclarecidas. A pessoa diz, ok, ouvi aquilo que você me disse, percebi perfeitamente, mas mesmo assim eu quero tentar. Ó meu amigo, faça por outro. Aliás, eu tenho situações dessas no meu consultório, portanto, no meu centro de saúde, pá, com alguma regularidade, pessoas que vão tentar outras técnicas alternativas, eu digo, é pá, oiça, basicamente tento perceber se aquilo não lhes faz mal. E aí sou o mais agressivo a dizer, é pá, não faça isso porque isso vai correr mal e vai lhe trazer problemas. Agora, é, ok, então olha, vá lá e depois diga-me como é que isso correu. Ok? Tudo bem. As pessoas são livres de fazer as suas escolhas. Se antagonizares o demasiado consciente, ele deixa de autor consultar. Completamente, não faz nenhum sentido acusar as pessoas nem antagonizar as pessoas. Está errado. Está errado sob todos os planos, no plano estratégico, no plano moral, no plano ético, está tudo errado. Quer dizer, eu tenho que aceitar, quer dizer, a menos que seja algo tão perigoso ou tão contra a lei ou que ponha em perigo terceiros que eu tenho efetivamente até por questões de natureza ética, portanto, de atuar no sentido para que esse ato não ocorra. Alguém me disse que se eu me pendurar uma corda num pescoço ali num chaparro ali fora a minha falta de ar desaparece. Eu tenho a obrigação de encaminhar este tipo à psiquiatria com a polícia porque este tipo está em perigo de vida, em perigo de vida, portanto, mas é uma situação diferente. Agora, para aquilo que são efetivamente práticas essencialmente benignas, quer dizer, porque o são efetivamente, também vamos ser realistas, portanto, as escolhas são as das pessoas. Elas aparentemente são benignas, mas muitas vezes levam ao apostamento de um tratamento médico ou adiado. Aí cabe-nos, aí, como eu disse, cabe-nos chamar a atenção. Atenção, meu amigo, você neste momento está-se a pôr em risco. Mas as pessoas fazem todos os dias isso. Eu tenho essa situação em qualquer situação de rastreio, quando uma mulher, por exemplo, faz uma mamografia e porque tem medo de um resultado, deixa a mamografia na prateleira durante seis meses antes de ir à minha consulta, porque isto é como o gato do Schrödinger, enquanto não abrir o cartucho, ela não tem uma doença. Este pensamento mágico acompanha-nos a todos. Nós todos temos esse pensamento mágico, ok? Eu tenho apenas que aceitar e compreender e tentar, enfim, se surge uma doença, pá, tentar que a pessoa se trate. Mas é uma opção da pessoa não se tratar. E eu tenho que a respeitar também. E respeito, ocasionalmente, é raro, mas acontece. E se a pessoa, ok, vamos então ver que outras opções existam. Tudo bem. Antigamente, quando era mais novo, eu era capaz de dormir mal nessa noite. Hoje já não acontece. Já me habituei a aceitar melhor. Não é desinteresse nem indiferença. É aceitar que as pessoas têm direitos que às vezes podem me chocar. Mas continuam a ser direitos que as pessoas têm. Eu conheci algumas pessoas, uma dúvida por aí, que falaram em relação ao tabaco e um tio mesmo em relação ao álcool que tinha consciência que estava se matando e tal. Mas o que é que é que é que é? É a vida deles. Com certeza. E nós cá estamos para segurar as pontas. São escolhas e são opções das pessoas. Fuma, bebe, tem outros comportamentos, é pá, que são eventualmente deletérios. Muito bem, meu amigo, já sabe que isso lhe faz mal. Se houver problemas, já estou cá para ajudar naquilo que tem. É o meu papel. Basicamente é isso. Ok? São quase sete horas. O pessoal não quer ir adiantar. Eu, por mim, estou a passar por lá. Eu quero dizer uma coisa. Sim, à vontade. Pode ser uma caixa de Pandora. Sim. Mas tem a ver com o placebo. Sim. Falaste várias vezes de tudo, o efeito placebo e por vezes eu creio que se abusa um bocadinho da ideia de placebo. Até porque agora a ideia é que há trapéutas alternativas que vendem o placebo como placebo. Que é o 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 vai de placebo de pensar que se consegue fazer tudo. Eu não estou a dizer que tu disseste isso, mas a nível da população, existe a percepção de que isso será um efeito verdadeiro. E como tu disseste há bocadinho nos estudos, a pergunta é, as pessoas reportam que se sentem melhor. É diferente de efetivamente haver uma melhoria. A dor realmente tem muito a ver com percepção. E é precisamente na dor em que se fala na magia do efeito parceiro. A questão das medicinas alternativas sobrevivem muito à custa de dois tipos de situações. Situações autolimitadas, que são resolvidas pela própria natureza, desaparecem espontaneamente. E situações flutuantes, crónicas, que têm agravamentos e têm fases de melhoria. O efeito da regressão à média, nós não o discutimos aqui, podemos discutir-o efetivamente, tem exatamente tudo a ver com isso. E tem a ver com aquela tal associação do post-toque ergopropteroque. Portanto, tem a ver com isso. Portanto, associado é logo por causa de... E nós sabemos que as pessoas frequentemente recorrem às situações alternativas quando estão mais desesperadas. Ou seja, na fase de pique, em que depois aquilo vai melhorar. E, portanto, estabelecem a associação. Mas nós temos esse exemplo dado na própria prática médica. Por exemplo, com a utilização incorreta. E este é um clássico da utilização incorreta de antibióticos na gripe. A gripe é uma doença autolimitada, em que, efetivamente, nós sabemos que os antibióticos são completamente inúteis. Contudo, é relativamente comum ainda hoje as pessoas... Doutor, tem que me dar um antibiótico. Porque houve uma fase do campeonato em que era absolutamente comum as pessoas tomarem antibióticos. Nesta altura, como melhoravam, foi o antibiótico. A partir de agora, eu não vou de viagem que não leve o meu antibióticozinho. Ok? Porque pode me dar realmente... Começa com tosse, começa a me dar a garganta, eu tomo aquilo e fico logo bom. Bestial. Em 80% das situações, a pessoa ia ficar boa de qualquer maneira. Ok? Mas a associação, obviamente, existe. Portanto, aqui não é um efeito placebo. É um efeito diferente. É regressão à média. É regressão à média e causa de realidade errada. Mas é vendido que foi placebo. Não, não é placebo. O abuso. Neste caso, não. É. É porque o conceito... O conceito de placebo é muito mais fascinante do que as pessoas imaginam, efetivamente. E aquilo que... Acho que faz tudo o que disseste, Lino. Exatamente. Há experiências interessantíssimas em que a pessoa sabe que o que está a tomar é um placebo e mesmo assim melhora. Mas melhora o que diz que melhora? Melhora. Temos que acreditar que a pessoa sente... Mas depois há outros casos que comparas a melhoria que é reportada com uma redução fisiológica e não bate certo. Pois não. Mas é o que é reportado e o que é fisiológico. Lá está. Mas é... Epá, o território do placebo invariavelmente mede percepções. Percepções. É pá, e são percepções complicadas. Eu neste momento... Deixa-me pensar. Eu neste momento estou aqui a falar há um bocado de tempo. Se eu pensar um bocadinho nisto, eu sinto uma ligeira compressão aqui na cabeça de estar aqui a falar há uma hora então que eu poderia classificar como uma pequena dor. Contudo, no momento em que eu começo a conversar, eu esqueço-me dela e posso dizer a dor passou porque eu estive a conversar. Não, ela está cá. Só que a percepção dessa dor foi substituída por outra coisa. Nossa, tem a ver também com fenómenos neurológicos bem definidos e bem conhecidos de inibição competitiva. Por exemplo, é que dói-te a cabeça então peraí que eu piso do dedo no pé e vais ver como a dor de cabeça te esqueces logo dela. Ok? É um clássico. Ok? Bom, então em... E há várias histórias e há várias situações que nós podemos relatar em que um estímulo intenso numa determinada área do corpo inibe outros estímulos portanto, noutras áreas do corpo eventualmente estímulos negativos. E a acupuntura eventualmente funciona um pouco também através dessa metodologia. Mas aí lá está. Pôr uma agulha, carregar com o dedo, dar umas palmas... É pá, aquela coisa que nós vemos quando acabamos um bebê, é pá, o bebê está a chorar, a gente faz festinhas na barriga... Como é que se acabam as cólicas dos bebés? É pá, não é com medicamentos, é com festinhas na barriga. E eles melhoram. Ou pelo menos calam-se. O que é aquilo que nos interessa. Nós não estamos preocupados que eles melhorem. Nós queremos é que eles calam. Exatamente. Portanto, achamos que associamos aquilo à melhoria. Portanto, é um pouco isso. Em relação a uma coisa que disseste sobre o placebo, até mesmo os que foram sabendo que era o placebo mutuo, o que estava no dia. Se não me engano, é um tal estudo que foi feito, que é o placebo adulto sem enganho, sem mentira, mas que era dito aos pacientes que o efeito placebo funcionava, funcionava, funcionava e havia uma sugestão prévia. Havia uma sugestão prévia. Isto é uma coisa retorcida. Eu vou-lhe dar um placebo e olho que o placebo funciona. E no momento em que eu faço esta sugestão, aquilo funciona mesmo. Claro que sim. É um efeito de sugestão, claro, naturalmente. Não, isto está reportado e que funciona mesmo. O placebo é fascinante. Mas o interessante do placebo não é essa parte do reportado. É quando tu realmente consegues encontrar variáveis independentes fisiológicas que efetivamente se modificam. E elas existem para algumas áreas. Como é que isto funciona? Oh pai, isto é um território absolutamente delicioso. Existe alguma solidez de informação que estes fenómenos psiconeurofisiológicos, chamemos-lhe assim, à falta de melhora, há ali qualquer coisa. O que é que há efetivamente nós não sabemos ainda. Mas isto não quer dizer que vá validar os alfinetes. Os alfinetes por si só não, por amor de Deus, bullshit. Agora, em relação, portanto, que o placebo existe e que há algo de interessante ali, quer dizer, há, mas pronto, e são aqueles territórios muito cinzentos de fronteira que estão isto tudo. Quer dizer, lá está, é uma das áreas em que a ciência evolui. É para isto que há ciência. É para isto que há ciência. E eu não sei se daqui a... Há alguns estes estudos que são recorrentemente citados como o Ben Goldacre, nomeadamente no livro do Ben Goldacre. Do Ben Goldacre, sim, exatamente, sim. Voste ler os originais porque não dizem nada daquilo que diz que dizem. Não, não fui ler os originais. Limita-me a ler o livro. Acreditei no homem. Pronto. Ok. Com toda a naturalidade. Isto é muito interessante. É muito interessante, mas tem havido o... Há uma pessoa, há um cético, não é médico, não é cientista, é um ativista cético, que é um dos... É o criador. Um dos participantes do podcast do Skeptics UDK. Sim. E ele tem vindo no último ano e meio, ele foi buscar todos os estudos citados no livro do Ben Goldacre. Não é só no livro. Está na análise. E em transações. E portanto, eles agora brincam muito com... E portanto, tem estado... Não tem estado a acompanhar isto. Portanto, é resumo, homem... É um acompanhamento muito interessante. Isso é muito giro. Porque ele vai buscar o artigo original de 1957 e olhar... E no final, só há efeito nos reportados. É o self-report. É o self-report apenas. Mas depois a coisa é mastigada para a imprensa e quase mitificada. A história da pila vermelha, a história das injeções, a história... Red pill, blue pill, etc. Não, não é... Uma para acordar e outra para dormir. É uma espécie de ceticismo do ceticismo, porque é uma ideia que está super prevalente no mundo seco aqui na piscina. E está a ser muito interessante acompanhar toda essa leitura que no clube já são muitos episódios. Não é todos os episódios, mas... Recurrentemente, eu volto a esse tema. Eu espero que ele esteja a escrever um livro... Ah, não sei. Olha, estou extremamente curioso. Houve 35 anos de medicina, eu vou realmente ver-me caindo em quase todas as vacas sagradas que estavam de pé quando eu acabei o curso. Caíram quase todas. Portanto, essa é só mais uma. A palavra possível vem do ensaio clínico. Aqueles efeitos que surgem no raro de controlo e que são efeitos inespecíficos. Exatamente. E a certa altura transforma-se isso em uma espécie de efeito mágico. As pessoas melhoram e não sabem porquê. E aí, uma subversão do que é o experimento de efeito que são perfeitos que se observam no raro de controlo e uma espécie de efeito mágico. Certo. E, então, acho que eu vou fazer uma sessão sobre isto. Epá, eu acho que essa vale realmente uma sessão mesmo só para discutir o placebo. Acho que sim. Acho que sim. Isso leva a anedota do outro, não é? O médico está realmente a participar no estudo do ensaio duplamente cruzado em que exatamente chega ao médico e diz, ó, doutor, os comprimidos que você me deu esta semana são diferentes dos da semana passada não são? Epá, se calhar são. Porquê é que você me diz isto? É porque agora quando os deito passam a dita eles vão ao fundo e os outros flutuavam. A investigação é uma coisa muito suja e muito complicada. Muito mais complicada do que a malta pensa. É. Para quem falava há bocado exatamente do mal feito e dos cientistas, recomendo vivamente um livro chamado Free Radicals. Não me lembro agora do autor. Está publicado em inglês e que realmente quer a história de vários cientistas efetivamente. e daquilo que eles foram fazendo na vida. Demonstra como a investigação científica é porca. Não há outro termo. É complicada. Aqueles tipos muitas vezes não são pessoas realmente porque nós quiséssemos ter no nosso convívio diário. Começar pelo Newton. Pelo jeito, era uma verdadeira caval... O Newton parece que era uma verdadeira cavalgadura. Exatamente. Quer dizer, apesar de ser o gênio que era, quer dizer... Pronto. Portanto, só para quem quiser ter uma ideia menos glamourosa do que é a ciência, efetivamente, é um livro magnífico. Free Radicals, não me lembro agora. O título é perfeito. É perfeito por homens indésperes. É espetacular. É espetacular. A diversidade de personalidades. Os filhos da mãe, os bandidos, os alderabões, os malucos, o tipo do helicobacter, que é exatamente o que fez a experiência. Sim, exatamente. Engoliu o ácido gástrico de outros doentes para ver se aquilo funcionava ou o que é. A tal história da ciência ser porca. E outras coisas. Um paciente que era um médico que estava a chutar a pedra nela, pode-me dizer. Ah, sim, sim. Ficou-se a si mesmo. Sim, sim. O Ross. Pegava-lipus dos doentes, fazia cortes na pele. É o Ross. Ele estava convencido que a pedra nela não era contagiosa. Portanto, queria provar que não era. Não, não, mas ele próprio, ele próprio, depois usou a técnica dele próprio, o Ross, na altura, demonstra a transmissão da pedra amarela, ele descreve, ele faz efetivamente isso e ele apanha um susto e não morre por acaso. Exatamente na altura, porque faz-se picar ele próprio com os mosquitos que se suspeitava que transmitiam. Depois é que chegou... Há posteriormente, aos mosquitos. Ele próprio, faz-se picar ele mesmo e aos colegas dele, exatamente, e isso foi feito. e isso aconteceu. Aquilo era uma experimentação muito interessante. Exatamente. Ok. Meu caro, estou às vossas ordens. Ok.